Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Ela é libido, eu perco ela e ela Essa casa vem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Já que sabe tudo Estou vendo lá no ar Deixando na espécie No chuveiro quente Num filme de romãs Desfassada me rique Mas não, na frente de quem? Não, na frente de quem? Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela